Kud Blastoise é foda. Skip Kud Blastoise, ele falou. Muito obrigado pela gank, Seven. Muito obrigado pelo carinho. Kud Blastoise. Obrigado, Seven. Obrigado pela gank. Cavala aí, Seven. Skip Kud Blastoise, ele falou. Você acredita? Skip Kud Blastoise. Skip Kud Blastoise. Obrigado, Seven, pela gank. Obrigado pelo carinho da galera que chegou do Seven. Muito obrigado pelo follow de vocês. Na parte de baixo, se você estiver ainda na live do Seven, na parte de baixo, assim, tem o meu coraçãozinho pra seguir. Clica lá que eu dou um salve aqui. Ou lá na parte de cima tem o coraçãozinho pra seguir também. Segue o meu coração. Quando você falar, eu dropo, Silvio. Você é o capitão. Ó. É nóis. Lá nós somos o rei, pelo menos. É o quê? Lá nós somos o rei. Se a gente conseguir chegar até lá... Não, nós somos o rei. Até dentro desse triângulo da base militar, nós somos o rei. Não, tem nada que sobreviva. Obrigado pelo follow, Phelps. VNDR e todo mundo junto aí. Kyrus, Hector. É nóis. Vambora, vambora, Silvio. Deixa eu concentrar aqui que agora, que eu tô com o Silvio aqui. E a gente morreu porque a gente tava dando tiro nos caras em cima da pedra de lodo. E o Silvio não vê isso, não entende isso. E os caras tava no chão de areia. Ó, vamos fazer o contrário agora por causa do drop. Vamos cair na delega e vamos avançar pra fábrica. Tô contigo. Na delega, avança pra fábrica. Ok. Eu vou cair no asfalto. Toma que você caia bem. Faz aquele esquema, tipo, dá um toquinho pra frente pra ele jogar o corpo, aí você sobe. Pra frente e sobe. Tô, tô bem, tô contigo. Você foi o primeiro a cair e não caiu ninguém. De boa. É nóis. Ai, caralho, tem um cara aqui. Pega a arma, pega a arma. Seguia comigo. Pega a arma e seguia comigo. Vem em mim. Pega a arma e vem em mim. Ele tá na minha frente. Agora aqui, ó. Calma aí, ó. Matei ele pra me pegar a arma da mão dele. Caralho, eu pensei que você ia me acertar. Matou o Chebby. Eu caí no muro. Eu tenho arma não. Deixa uma balinha aí pra mim. Deixa uma balinha. Ô porra, pega. Sério? Vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu. Rolou a dor mesmo. Tem um cara no prédio. No prédio. Quem que atirou? Fui eu. Boa. Tem um cara no prédio aqui. Aclinata. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Matei. Derrubei. Mata, mata, mata. Outro, outro. Matei. Já matei, já matei. Já matei. Vai, vai, entra pra dentro da parada. Entra pra dentro da parada que eu vou te levantar. Fudeu, vou ter que te encareciar. Tá vindo um cara atrás de mim. Matei. Uh! Vai, pega a cura aí. Matei, matei, matei. Vai, pega ali e cura. Pega ali e cura. Pega ali e cura. Pega ali e cura. Pega, pega os dois. Matou a chisteira aí. Matei, matei. Era a chisteira o Chevy. Tô aqui. Isso foi bonito. Muita. Tô aqui, ó. Ah, deixa eu dubirar lá. Lá, lá. Formado. Vai, vai, vai. Tem no fundo, tem no fundo, tem no fundo. Vai fundo? Vai fundo? Vamos fundo ou vamos no prédio? Vamos fundo. Vamos fundo. Vai curando, vai curando. Eu não lutei a delega ali? Eu lutei, lutei, lutei. Vambora. Você não tá feliz, velho? Vamos. Vem por trás. Vocês vão ter que sair. Vão, vamos por trás. Ok. Já fica esperto, que eles talvez saiam pela frente. Você bebeu a porra da bebida, velho? Tu não bebeu essa porra. Não, não. Tá curando? Tá curando? Tá devagarinho, mas tá. No silêncio é no chifre. Não segurando o... Você entra por essa porta e eu vou entrar pela outra. A outra tá aberta aqui, hein? Entrei, entrei, entrei. Zirigude atrás de mim! Porra, Zirigude! Eu caí, eu caí, eu caí! Porra, mano! Eu caí! Porra, Zirigude é foda. Ô, Silvio, o que te matou foi o skip, Silvio. O que te matou foi o skip. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Você tava na linha do tiro, Silvio. Porra, você que me matou lá? Foi, foi, foi. Você que me matou. Você tava na minha linha de tiro. Você que me... Eu te matei? Você tá morto? Você não tá morto. Você tá vivo. Você me matou naquela hora do barranco do barranco. Caralho, Zirigude X9 do caralho. Não, agora. Matei. ZHP. Porra, só se fode, hein, Silvio. Alguém, por favor, volta lá e vem. Então, quem clipou aí morrendo, manda pra mim. Só pra eu saber se foi ele mesmo. Eu só te derrubei, Silvio. Porra. Ah, ali atrás, você tá falando? É. Pelo menos o que tinha aí, pelo amor de Deus. Já dropei. Quem tem bebida? Bebi uma, dropei uma bebida também. Cadê o Zirigude? Faleceu? Ele ainda tá vivo por aí. Porra, ele vai me dar um susto, mano. Eu vou matar, velho. Não vou segurar o dedo, não, velho. Se eu ver no reflexo, eu vou matar. Tá, porra. Vou tentar já, meu amor. Que coisa deliciosa. Pega aqui mais uma cura aqui. Vai lá pro prédio? Quer dar uma olhada na cabine? Quero, quero dar uma olhada na cabine. Você pegou a bebida que eu dropei? O energético? Châmera X4 aqui dentro. Você acredita? Tá precisando de bala aí? Uhum. Não. Eu preciso, sabe do que? Vou te dizer. Eu preciso te ter... Eu preciso de Ford Grip, tá? Aqui é outra X4? Já tenho uma. Você quer me dar outra? Eu aceito. Tem aí? Boa, boa, boa. Aí sim, moleque. Boa, vambora. Você foi lá em cima, no terceiro? Vou ver agora. Porque eu tô aqui nesse exato momento. Dá volta o compensador agora. Bora. Ah, ok. Compensador, beleza. Cara, eu tenho um compensador aqui, pode pegar, mas... Não é silenciador, não. Vamos, vamos. Você quer? Toma aí, tá aí. Quero. Agora eu preciso achar a K8. Eu tô sem gripe também. Não, eu também tô sem gripe. Eu tô tomando aquele... NRG C. Tinha o prédio aqui, ó. Prédio, vambora. Tá tomando esse meio gripe? Tô, tomando ele. Pode ser. Ford grip é uma gripe que só dá só quem tem carro da Ford. É por causa que é um fungo que tem no estofado do carro. Não é bem isso? Com certeza. É aquele rifle que você gosta. Ah, não. É a 12. Tá, se encontrar ele, você me avisa. Eu vou fazer aqui. O prédio parece não tá luteado. Eu acho que a gente matou todo mundo. Mata tudo. Não, a gente sempre mata todo mundo aqui, velho. O problema é... É a gente conseguir sair. Por que você matou a chistezinha? Por que você matou a chistezinha? Calma, ele tá aí, ó. No dia... Aquele aqui. Cara, é foda, velho. O Zirigo está perto. O Zirigo está perto de você. Quer morrer? Eu morrer, Zirigo. Deu que deu o tiro nele. Só pra ele meter o pé. Você matou o Zirigo? Não, não. Deu um tiro pra ele meter o pé. Só pra assustar ele. O Zirigo está perto. O Zirigo está perto, beleza? Interessa o Zirigo? O Zirigo está perto. Interessa o Zirigo? Não, já tem uma aqui, mas vou dropar. Vou até dropar ela, porque não serve de nada isso. Esse rifle que você joga aí não é bom? Eu tô de saiga. Você gosta de saiga? Você quer saiga? Eu quero pegar o K8, o rifle. Tô com a Saiga, a Saiga é boa. Eu gosto da Saiga, quando eu não tô de rifle é a Saiga. Saiga com oito bala. Tem mais munição, olha, eu tô cheio da munição aqui, velho. Ele tá seguindo nós ainda, hein? Tamo safe, tamo safe. Ah, se ele tá seguindo não... Porra, não sei, ele... Ele saiu aqui, daqui a pouco ele aparece de novo, em algum lugar escondido. Já, já eu tomo um susto. Ele se esconde no lugar e quando eu chego ele grita. Tá precisando de bala de AR? Acho que achei o rifle. Olha, eu acho que... Não é o sniper. É foda, é foda. Opa! Você que atirou. Sustou, né, Srigo? Sustou, né? É, deixa só pra ele trancar o cu, tá ligado? Só pra ele dar aquela presa. Só pra ele dar uma prendidinha. Vamos no fundo? Vamos no fundo? Falta um prédio, falta um prédio. Vamos no prédio, então, porque o garra vai bater em nós. O andar de cima descer, eu não notiei. Eu andei no lugar de cima. Aquele aqui, tá aquele. Tá dando alt-tab na live. Acho que quando ele voltar, ele vai tá morto. Ai, não! Eu amo o meu irmão! Eu te amo, por favor! Tá falando em inglês, hein? Se filha da puta, fala em inglês. Vou tacar fogo, vou tacar fogo. Mas catar fogo não é zoofilia, não? Pô, tacar fogo não é o que eu vou fazer. Peguei um negócio aqui, na hora que ele der a mole, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Tem uma 4x aqui. Você já tá com duas? Adeus! Tá com duas 4x aí, já? Tô, duas 4x. Só não tem a arma mesmo. Adeus, live! Adeus, live! Tem um seco aqui, achando que ia ter um coletinho. Três! Eu acho que eu vou matar ele. Três! Vou matar ele, vou tirar, vou. Tá com a mochila 3, já? Matei! Tá com a mochila 3? Tô, dois. Tem uma 3 aqui, onde eu tô? Tá. O cara tá fazendo a antena pra gente. Finalizei o zirigote. A gente vai ter que vazar daqui, hein? Eu só tô vendo, só se eu acho o rifle aqui, a gente vaza. Porra! Tá de sacanar, velho. A gente cai aqui, na boa, e a porra do troço não fecha pra cá, fecha do outro lado da ponte. Isso que eu não consigo entender. Fecha aí, a gente vai, pode correr risco ainda. Ó, uma 4x. Duas 4x eu tenho, posso te dar uma. Tenho três 4x. Já tem duas? Eu tenho uma 4x. O que você vai matar aí? Eu peguei o compensador do rifle lá, se quiser tá aqui comigo. Beleza. Eu não consegui encontrar ele. Tinha que tentar matar. Não consegue, né Moisés? Não consigo, Moisés. Você tem já M4? Tem, né? Tem uma aqui. Bora. Tem mais uma parte de trás aqui do rifle aqui. Parte de trás eu já tenho, o meu tá completo. Coronha? Coronha, coronha, tudo. Vambora, partiu? Vamos. Tem carro aí? Não tem não, tem que ser na pé mesmo. Não sei onde tem carro. Então vambora, hein? Fui, hein? Tô indo pra você, mas... A gente veio pra cá de carro, Silvio? Como que a gente chegou? Voando mesmo, né? Vambora, vambora. É, a gente chegou voando, né? No caso. É, voando. Então você não vai querer essa outra partida e eu vou jogar ela no chão aqui, então. Ó, tem um carro ali no gás. Você quer pegar? Aham. É bom, né? Skip, aquele abraço pra Nilópolis. Tamo junto, meu parceiro. Nós tamo junto. Tô junto. Todo mundo chora. Chate chora. Eu tenho quatro bebidas. Quer que eu pegue? Você quer que eu pegue? Eu tenho quatro bebidas, Silvio. O chato tá chorando aqui até agora. Chora demais. Você quer pegar o quê? O carro? É, eu pego. Eu tenho quatro bebidas. Galera que veio do Seven, muito obrigado, galera, pelo follow, por tudo aí. Obrigado, Seven. Obrigado mesmo, de coração, pela ganha. Vou lá pegar o carro pra gente. Salve. Pra que mata o Zirigude, porra, tadinho. O cara doou e me xingou aqui, porque matou o Zirigude, filha da puta. Caralho, velho. Mas por que você foi morrer, o Zirigude? Que saudade de tu tudinho. O Zirigude, tu morreu, foi logo assim. Tomou um tiro na jabiracazinha. Mas que saudade de tu... Ah! Te atropelei quase. O Zirigude. Eu acho que vai ter armadilha. Também acho. Se tiver armadilha, armadilha, a gente faz a volta. Olha... Ah, é um carro já na frente. Fudeu. Tem dois caras. Se eu não é reta, eu consigo atirar neles. Quer que a tira? Retinho, retinho, quero. Será que eles viraram e pararam? Provavelmente. Tô saindo do ângulo. Vou embora. Não, pararam, pararam. Não é mais verdade. Era o azul? É. Então lá. Tomou, Sil? Tomou, Sil? Também. Três. Vai, Sil. Vai pra trás. Vem, vem. Ah, vem, 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 Sil. Vai pra trás? Beleza, beleza. Dá pra curar. Ok. Tão avançando, não. Que lugarzinho de merda, hein? Quê? Tá. Que lugarzinho de merda. Tão avançando pela direita. Tão avançando? Tão, tão. Mas tá longe ainda pra caralho. Acertou aí? Acertei três N1 que tá na árvore fina, que tem uma pedra atrás dela. Conseguiu ver? Uma árvore fina na direita, que tem uma pedra atrás. Uma árvore fina tipo de Natal. Ele tá ali. Ele tá em cima do morro? Lá na direita? Não. Um tá na árvore. Levantou. Um tá na árvore que eu tô atirando. Se eu olhar na árvore. Jogou. Dei mais um nele. Vai lá, ó. Tô atirando a gente, não é eles, acho. É eles? É eles, morreu. Caralho, o cara foi por um tiro e ele não morreu. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Tá levantando, vai querer levantar o amigo. Continua atirando, continua atirando. Tô na pedra ainda? Dei mais dois. Tá na pedra ainda, os dois. Derrubei um. Tô nas costas deles, velho. Derrubei um na pedra de novo. O outro tá na pedra também. Eles sabem que você abriu. Boa, Silvio, matou. Caralho, Silvio, tô live, Silvio. Acho que eu morro, velho. O cara cravou no meio. Cravou? Que isso. É um carrinho azul aqui que é melhor que o nosso. Se tiver o rifle, quando você chegar, eu tô indo pra aí de carro. Esse aqui é o falência. Tem um rifle? Tem um rifle, não? Tem um SKS só. SKS não quero, não. Pode farmar tudo. Bebe um bebê. Bebe um biricutico aí. Meu kickdown. Eu tô com a última bebida. Kickdown. Sua última bebida é essa? O carro deles tá com gasolina? Vamos pro carro deles, vamos ver. Aqui um cara vindo. Acertei muito no primeiro. Vamos ruxar. Ah, velho, eu tô falando que eu tô azarado demais. Matei. Me salva, me salva rápido. Pode salvar. Calma, porra. Não é do choque, não. Gas vindo porra nenhuma. 40 segundos. Caralho, Silvio. Puta merda. Tô meio das costas. Nem sabia de onde que tu tomou da frente. Ai! Acertou um tiro em você. Acertou um tiro em mim? Foi você que acertou? Tem que usar o kit que cura tudo aqui. Cura tudo. Vamos usar essa porra. Caralho, tem muita bebida aqui. Você tem bebida? Tenho dois analgésicos só. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem, pega. Eu vou dopar aqui quatro pra tu, ó. Dois analgésicos, ok. Não, pega no meio. Pega aí mesmo, pega aí mesmo. Pegou aí alguma coisa? Bebe logo. Tá, dropei aqui, ó. Três bebidas. Tá, peguei o magic kit nesse cara. Bora. Vamos, vamos, vamos. Tô com pouca bala pra porra. Não tô entendendo o quanto eu tô com pouca bala. Vai, tô vindo. Roda mais uma bebida aí, Silvio, que eu vou rodar mais uma quando chegar aí pra curar tudo. Vai bebida. Vou beber uma no baljésico aqui. Você acelera, vai dirigir, né, Silvio? Vai você mesmo? Ou eu? Isso aí pode ir, pode ir. Mas que saudade é de tudo, de tudo, tudinho. Esquipinho, tá sem capacete? Agora foda-se. Puta que merda, hein. Tá lá e o do Silvio é igual um punheta. Vecinha da mesma hora. Vecinha. Tá sem capacete? Tô. Olha, era no mesmo lugar que eu tava sem. No mesmo lugar. Dentro da safe tem umas casinhas lá, Silvio. Uhum. Vamos jogar um safe. Tem umas casas aqui, o que você acha? A gente faz elas? Pra tentar? É um risco, né, mas tá precisando de capacete. Tá aberto, tá aberto. O que a gente faz? Tudo aberto. Mas capacete às vezes tem. Vamos, tô contigo. Tem pra não ter ninguém, isso sim. Vamos entrar nessa grandona? Vamos. Subir. O compensador de rifle. Aqui, achei já o capacete, ótimo. O compensador de rifle eu tenho. Pronto, podemos voltar pro carro. Mudou a safe, bora. Olha, os caras tão virando nossas costas, é. Provavelmente na nossa roda. Na tua roda. Vamos subir no carro? Carro, gol. Gol. Subiu. Tem que dar a resta. Passando direitinho aí. Na roda, mesmo. É, segunda safe, por favor. Ok, segunda safe. Deixarei você lá. Vamos tentar subir nessa casa? Ah, aqui em cima tem umas casas melhor. Ai, meu Deus. Nossa, cadê? Ele tá fazendo uns barros. Não, essas casas aqui não é boa, não. Aquela casa lá é melhor, hein? Vamos subir naquela grande? Vamos. Você sabe que pode ter gente lá já, já, de lá, né? Tu, cara, não tem barra aqui, não. Tem essas daqui e tem aquelas lá, ó. Aquelas duas vermelhas lá. E aí? Vamos na vermelha? Mas, você, eu acho que já deve ter gente lá, que tá fechado a bola. Vamos, senhor. Calma, calma. Vai. Delicadeza do caralho, hein? Bora, vai entrar nessa porra, hein, senhor. É, entrei, entrei, entrei. Olha, caralho, entra, Silvio. Sou eu. Porra. Joguei granada em cima, sai daí. Caralho, quase se matou. Prevenção, prevenção. Vai, sobe logo, sobe logo que tá vindo gente pra gente tirar neles. Foda-se! Vai descer no cu do inferno. Aqui não. Eu atirei um pouco rápido. Tirou, tirou. Vai tomar no cu, vai descer aqui. Cuidado com o morro. Agora olha na janelinha de boa, hein? Acho que vieram embalar. Acho que eles vieram embalados, não vieram? Foda-se. Vieram. Jetson, Jetson. Jetson, tá vendo o cara aqui? Ele vai cair. Não, não dá pra me falar. Morreu inconsciente fora da área. Foi esse mesmo. Tem outro lá em cima. Árvore cinza, tem um. Cuidado muito com a cara, hein? Vou olhar a nossa volta. Vou continuar olhando. Você tá olhando aí? Árvore cinza atrás da gente. Tem muito mato na frente, dá pra ver. A gente tá safe pra porra, Silvio. Cuidado pra não tomar knockdown. Atira e sai, atira e sai. Ele não consegue me ver porque tem muito mato e eu não consigo ver ele porque tem muito mato. Não, tô dizendo, é porque safe é nóis. Essa casa vai ficar safe ainda. Subindo, safe. Não, não, é você. Foi de onde aqui? Foi você, foi você. Brinca com isso não, seu alma. Foi você com o pé de madeira aí. Tão ruxando nos caras lá, tão ruxando mesmo. Deixa ruxar. Cuidado com a cara aí. Melhor olhar a terceira pessoa. Olha lá, olha lá. Boa, boa, Silvio. Vou voltar pra lá. Vou olhar pra lá. Porque a coisa me grita, hein? Porra, pegou meu lugar pra matar o cara, né, velho? É um zé ladrãozinho. Oi! Que isso? Mais. Tá, os dois na árvore, bem alinhados. Naquela árvore grossa que tu atida um tiro na árvore? Uma árvore marrom, é, exatamente. Tiro lá de trás. Afastado, bem. Eu vi. Pegando posição aqui, olhando do lado, pra ver se ninguém vem aqui. Morcado. Tá, tô afim de descer e botar nosso carro na frente da casa, da nossa casa, pra ele refurar o pneu e a gente ter uma velocidade na hora de sair. O que você acha? Eu acho que eles vão correr pela traseira aqui. Eles vão correr pela esquerda. Olha essa janelinha aqui, ó. Não, não, não. Eu vou sair. Tá lá, ó. Tá lá em cima. Eu vi, eu vi. Mas eu vou tirar nosso carro daqui, pra eles... Se eles forem maldosos, eles furam o pneu e a gente fica certo. Fugindo gás desesperado. Olha por cima do morro. Estão pra N, tá? Tá, eu vi, eu vi. Por cima do morro. Beleza, a gente tem uma saída bem rápida aqui. Eu tô olhando pra ver se não tem ninguém chegando aqui do morro e tal. Do gás. E a gente tem uma saída bem rápida, que é o carro. Eles não tem como aí cercar a gente. Mesmo que o gás faz pra eles. A gente consegue posicionar melhor. A gente pode meter a aceleração pra gente não ficar meio que... Acho que não vem mais ninguém, entendeu? Vamos pegar o carro, então? Vamos. Aliás, eu tô atirando neles lá, eu acho. Quer beber uma bebida antes? A gente tem bastante bebida. Eu tenho dois analgésicos e um Red Bull só. Isso, bebe pelo menos um analgésico. Não se der ruim, tomar um tiro vai curando aos poucos. Não precisa rodar depois. Eu acho que tem cara aqui pra trás, né? Bora, bora. Tô no carro, te esperando. Subiu no carro, gol. Quer ver se os caras têm kit aqui? Eu tenho já kit. Cinco. Eu três, tá? Vamos lá. Safe. Safe. Desce, 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 massa. Na esquerda também tem. Vai, Silvio. Vai, Silvio. Vai, Silvio. Sai da safe. Boa, boa, boa. Você veio pra Silvio. Boa, Silvio. Jogou muito. Tamo na safe. Tô olhando a nossa direita. Quer subir na esquerda nesses caras? Tá lá, ó. Não dá? Vamos subir, Silvio, pra dar tiro nele. Vou chegar na árvore aqui. Derrubei. Atrás, atrás. Tem na árvore. Boa, Silvio. Porra. Tô curando. Dá uma olhadinha aí. Pega um... Um cover. Calma, calma, calma. Não abre muito, não. 2x2, 2x2. Atrás de nós que é safe. Vou pegar aquela árvore lá de trás, Silvio. Estou me enrelando. Estou 100%. Porra. Boa, boa. Jogou muito. O colete tá todo cagado. Não, a safe é pra eles. Possivelmente eles estão nessa árvore da safe, ó. Olha, olha, olha. Jogou a bola top. Então, olha lá. A árvore na minha frente aqui, ó. Os dois. Derrubei um. Jogou. Vejo o outro. Ganhamos, Silvio. Porra. Winner, winner. Chicken. Dinner, porra. Try hard ou no try hard? Boa, boa, boa. Jogou muito. Winner, winner. Chicken, Jimmy. Porra, cacete. Matamos muito, hein, filho. Que isso? Deu oito aqui. Nove, nove. Olha aí, que beleza. Que isso? Trabalhão em equipe. Bonita essa win nessa madrugada. Bonita. Quê? Não perdemos uma teamfight na military hoje. Nenhuma. Que isso? É o viado da justiça que eu regaçou. Não, eu morri. Nenhuma. Rei da military. Toda na esquerda. Quê? Winner, winner. Chicken. Tchau, tchau.